Olá pessoal, aqui é Fábio com o canal Curioso e vamos lá para mais um vídeo. E já sabe né gente, quem gostar curte, compartilha, deixa o like e vamos para o vídeo. Gente, no vídeo de hoje vamos falar um pouco da entrevista que teve o Bolsonaro na Rede Globo na segunda-feira e na entrevista que teve o Ciro Gomes na Rede Globo na terça-feira. Hoje não tem nenhuma entrevista na Rede Globo, tem o Will Cupcar do Futebol, que tem daqui a pouco as 21h30, entre São Paulo e Flamengo e o jogo da Copa do Brasil, mas isso não vem ao caso. Amanhã é Luiz Inácio Lula da Silva e na sexta é outro candidato à presidência. Mas hoje vamos falar um pouco da entrevista de Bolsonaro e um pouco da entrevista de Ciro Gomes. Estamos aqui, já vamos falar para vocês que nós não somos nem direita, nem esquerda, não estamos aqui nem para apoiar, nem para defender nenhum candidato. Apenas vamos falar alguns pontos da entrevista de Bolsonaro e alguns pontos da entrevista de Ciro Gomes. Nada demais, tá ok? Então vamos deixar de enrolação, bora para o vídeo. Gente, primeiro ponto, vamos começar com o Bolsonaro, que ele foi o primeiro a ser entrevistado na segunda-feira, né? E claro que as perguntas mais polêmicas iam ser através dele, porque quem é candidato, quem é o presidente do Brasil é ele, quem assumiu o Brasil durante esses quatro anos, Bolsonaro. Claro que o William Boni e Renato Vasconcelos não perdoaram e fizeram as perguntas mais polêmicas possível. E eles estão certos, a certo ponto, entre aspas, eles estão certos, né? Em fazer algumas perguntas, mas eu acho que a entrevista deles deveria ser um pouco mais, como é que se diz, mais sutil. Eu acho que eles deixaram a desejar um pouco, em alguns pontos específicos da política, do que vem fazendo até hoje, do que em polêmicas, que a entrevista em si foi mais polêmicas que Bolsonaro fez. O que Bolsonaro fez de bom, o que Bolsonaro deixou de fazer, em si, eu vi isso muito pouco na entrevista. Primeiro ponto foi Renato Vasconcelos perguntando por que, afirmando por que Bolsonaro emitou gente com falta de ar, que estava morrendo muito na pandemia, gente que estava morrendo com falta de ar. Bolsonaro se explicou que a história não foi aquela, que ele contou toda a sua história. Depois Renato Vasconcelos perguntou por que Bolsonaro falou aquela frase, que morro porque eu não sou coveiro, entendeu? Bolsonaro foi e se explicou também que ia muita gente falecer, mas e que deu a explicação dele, né? Outro ponto de Bolsonaro, que perguntaram também, por que Bolsonaro era contra o lockdown, Bolsonaro disse, eu não sou contra o lockdown, eu sou a favor, mas apenas que os idosos fiquem em casa e que os mais jovens vão trabalhar para não prejudicar a economia do país. Porque disse, o lockdown era para ser um negócio só de um ou dois meses, para arrumar um jeito de se adaptar à pandemia. Isso era o começo do lockdown, mas todo mundo sabe que o lockdown foi mais de um ano, né? E que Bolsonaro foi o único que dizia, pessoal, vai para a rua, vamos trabalhar, deixa os idosos em casa. E todo mundo, a imprensa, todo mundo era, fique em casa, vamos se cuidar. Enfim, deu no que deu e todo mundo já sabe o que aconteceu. Outro ponto também da entrevista de Bolsonaro foi da vacina, as vacinas, né? As vacinas, eles questionaram por que Bolsonaro demorou tanto a comprar vacina. Bolsonaro disse, eu demorei a comprar vacina porque não tinha vacina. E os países que produziram a vacina, primeiro eles produziram para o seu próprio país para depois começar a distribuir. Porque, um exemplo, pessoal, se eu descobrisse a vacina do Covid, eu ia dar primeiro para a minha família ou ia vender por demais? Primeiro a minha família, depois eu distribuía para os outros. E é isso que aconteceu. O mundo começou a vacinar no mês de dezembro e Bolsonaro começou a comprar as vacinas no mês de janeiro. O negócio do jacaré é porque aquela vacina Pfizer, que Bolsonaro tocou tanto nesse ponto, que lá mesmo tem especificando que o fabricante da vacina Pfizer não se responsabilizaria pelo caso de ter alguma vacina e ficar mal. Então, através disso, Bolsonaro disse, ah, pois no futuro você virar jacaré, a culpa não é minha. Entendeu? Aí isso foi uma frase muito marcante. Então, pessoal, aqui é só alguns pontos de Bolsonaro, tá? Teve uma entrevista mais polêmica também. William Boni também fez algumas perguntas que não foi um caso, mas aqui é um vídeo simples. Então, vamos falar um pouco de Ciro Gomes. Ciro Gomes... Já com Ciro Gomes, pessoal, eles foram um pouco mais leves. E isso também porque Ciro Gomes nunca assumiu a presidência do Brasil. Creio eu que quando for buva amanhã, que aí vai ser com buva, seja um pouco mais pesada, igual foi a de Bolsonaro. Ciro Gomes foi mais para Ciro Gomes apresentar alguns projetos e como ele pretende acomodar... Desculpa, pessoal. Comodar o país na sua gestão, caso ele seja eleito presidente da república. Ele mostrou alguns projetos lá. Alguns projetos eu achei até interessante, pessoal. Outros também não gostei. E assim, eu vou gostar, você vai gostar. Outros não vão gostar. Sempre vai ter direita, sempre vai ter esquerda. E, por exemplo, um projeto que Ciro falou, que quer aprovar no Brasil, que é os milionários que tiver acima de 20 milhões de reais em suas contas, ou um patrimônio acima disso, tirar 50 centavos a cada 100 reais, para distribuir, tipo, dar um auxílio emergencial para uns POB, para quem é mais necessitado, essas coisas do tipo, entendeu, pessoal? E isso foi... A conversa foi mais, tipo, menos agressiva do que a de Bolsonaro. E com razão, porque Ciro Gomes nunca acomodou o país, já foi governador do Ceará, claro, já assumiu alguns outros cargos públicos, mas nunca um tão alto que a presidência, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje é só isso. Aqui, deixo mais claro que nós não somos direita, nós não somos esquerda, nós não estamos aqui para estudar... Nós não somos especialista em política, tá? Que é um vídeo só para vocês deixar a opinião de vocês aí, o que vocês acharam do vídeo. Se tiver alguma dúvida, se eu falar alguma coisa errada, eu peço desculpa também, tá? Se eu exagerei, também peço desculpa. Aqui não tem direita, não tem esquerda, não tem Bolsonaro, não tem Lula. Que quem vencer, que faça o melhor pelo país. E que na sexta-feira, no sábado, quando tiver a entrevista de Lula amanhã, e do outro presidente, na sexta e no sábado, viemos também falar um pouco do que aconteceu nessas duas entrevistas. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Já sabe, quem gostou, curte, compartilhe, deixe o like. E aí